Joga de latim, faz o coraçãozinho, vai! Joga de latim, faz o coraçãozinho, vai! Esse é o DJ, Alexandre Borde! Se bater de frente, vai tomar sapate! Joga de latim, 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 joga de latim! Faz o coraçãozinho, vai! Joga de latim, joga de latim! Se bater de frente, vai tomar sapate! Se bater de frente, vai tomar sapate! Se bater de frente, vai tomar sapate! Desenrola Joga de latim Faz o coraçãozinho Vai Joga de latim Faz o coraçãozinho Esse é o DJ Alexandre Borde Se bater de frente Faz um masagote Joga de latim 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 Faz o coraçãozinho Joga de latim Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Joga de latim Pela de latim Pela de latim Fica de pata Fica de pata Pela de latim Se bater de trofa Fica de pata Pela de latim Pode lá approaches Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate Desenrola Bate Joga ity light 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 Mi traga é meu livro Me be heron Eu moro na putaria Deu? Já se foi a época de Paris, é a cidade do amor Estúdio Paris, é só botaria